Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os tratamentos para pele madura. Bom, a pele madura ela já sofreu um pouco mais os efeitos da radiação solar, então era um pouco mais fotoenvelhecida. Então eu gosto muito de priorizar os tratamentos iniciais melhorando esse fotoenvelhecimento. Aqui na Sanicorpus nós temos protocolos que mesclam alguns tipos de laser que ajudam a melhorar tanto vazinhos, quanto manchinhas marrons, quanto a textura e qualidade de pele. Eu acho que aí é um bom início. Fora isso, claro, existe uma avaliação individual. Se a pessoa tem um pouquinho mais de flacidez, a gente deve investir ainda, apesar de ser madura, tem tratamentos também para a sua acidez. Além disso, reposicionamento de tecido, que é o que geralmente precisa mais nessa fase, que pode ser tanto com o MD-Codes, que é aquela técnica de preenchimento que a gente visa reposicionar os tecidos, como pode ser fios de sustentação ou o próprio ultrassom microfocado, que ajuda também a dar uma leve sustentação. Então, eu acho que basicamente, para as peles maduras, é isso. Tá bom? Ficando alguma dúvida, estamos por aqui.